Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Trisha do blog Redicência e bora para mais um Dento de Próximo. E aí, como vocês estão, pessoas leitoras da História de Superman? E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre leitura e acessibilidade da leitura. Esse Dento de Próximo eu gostaria de falar um pouquinho sobre as minhas impressões e o que eu tenho sentido em relação ao mundo literário, né? E como a gente lê e como as coisas vão caminhando. Aqui no Brasil a gente tem aquele velho problema de que os brasileiros leem muito pouco. Mas eu estava até conversando num grupo com outras pessoas que eu tenho, por que a gente lê tão pouco? Vocês já pararam para pensar que a educação no Brasil, a educação de base brasileira, é uma porcaria, né? A gente já sabe disso, a gente cobra isso de governantes e afins, mas a gente nunca parou para pensar o quanto, em que esfera isso pode agravar a situação mesmo do país e a situação das pessoas. Tirando o fato de que a gente aprende a ler e aprende a ler mal, aprende a ler errado, a leitura nas escolas públicas nunca é incentivada, e mesmo quando é, de forma inadequada e errada. Então, automaticamente, aquele leitor iniciante pega de horror a qualquer tipo de literatura. Se você virar para um adulto e falar para ele, leia Machado de Assis, ele vai querer te dar um bom papel na bunda, porque ele detesta Machado de Assis, simplesmente porque ele teve que ler para o vestibular. E foi terrível essa experiência para ele, e ele tem trauma daquilo, e ele não quer ler aquilo de forma nenhuma de novo. Tirando esse fato, que é interessante, quando a pessoa se interessa pela leitura, quando ela começa a ler, a gente tem um outro ponto. Literatura boa e literatura ruim. Aí a gente fica nessa polarização ali, aonde são criados nichos lá, onde você lê bem, se você lê certos determinados autores, e você é uma pessoa, um leitor ruim, se você lê esses autores. Só que você para para pensar que a realidade financeira do brasileiro é a seguinte, a gente ganha pouco, ganha mal, e aí eu quero comprar um livro. E os autores ditos aí pela maioria como cultos, como bons, pega o livro aí de um Thomas Mann, de um Saramago, deixa eu ver outro autor, sei lá, um autor aí renomado que possa ser bom. Um livro desse autor custa no mínimo 80, 90 reais. E um livro do que eles dizem que é literatura ruim, que é essa literatura de massa, né? Que todo mundo compra, que todo mundo lê, custa 20 reais. O que você vai escolher? O que você vai decidir comprar? É óbvio que vai ser escolhido o de menor valor, porque a situação financeira do Brasil é diferente, né? De alguns outros. Fora que, se você for parar para pensar, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento e não sabem, por exemplo, da possibilidade de baixar um livro em PDF, em domínio público. E entra outra questão também interessante, que o pessoal fala, nossa, mas é pirataria você baixar PDFs da internet, não sei o que, não sei o que lá. Mas a forma que a pessoa tem acesso ao conhecimento, porque aquele conhecimento custa um valor muito alto para ela. Então, assim, a que preço eu tenho que... Qual é o preço que eu tenho que pagar para me informar? Qual é o preço que eu tenho que pagar para ter o conhecimento que está ali, entendeu? É justamente essa a pergunta do dia, sabe? A pergunta que não quer calar. E é isso que eu digo. A literatura, às vezes, não me fornece acessibilidade para a tela. Hoje eu estou numa posição em que eu posso dizer que eu sou privilegiada, eu tenho uma estante atrás de mim com muitos livros. Não são ainda comparados à quantidade que muitas outras booktubers, outras pessoas no mundo da literatura possuem. Porém, hoje, na minha condição, no meu estado, na minha pessoa, no lugar onde eu vivo, eu tenho total noção de que eu tenho esse privilégio que outras pessoas não possuem. E você? Você já parou para pensar nesse privilégio? De você poder comprar um livro, um livro que você quer? Já parou para pensar que você tem o privilégio, por exemplo, de comprar 5, 6 livros num mês? E muita gente não? Bem, era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Espero que vocês comentem muito ali nos comentários. Falem comigo, dialoguem comigo. Falem o que vocês estão pensando, porque vai ser muito divertido. Desde já agradeço. Um beijo e até o próximo vídeo.